Rapaziada, é o seguinte, eu tô gravando um vídeo ali com o Renato e com o Thiago, tá vendo ali? Ó, eu vou fazer uma tarde nervosa hoje com a Dani Russo, rapaziada, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma briga generalizada aqui na casa e mano, eu quero ver qual que vai ser a reação dela, tá ligado? E do Christian e do Bruno Vox que também tá ali, ó, olha os dois ali. Eles tão ali tudo focado ali no vídeo, mano, essa trollagem vai ser épica. A Dani tá ensinando eles a fazer o bagulho ali, ó. Ó, que massa! Legal, né, velho? Tá parado. Tem que filmar aqui só, mano. Não, não! Não, ela passou aqui. Não, tem que ir! Ai, você tá... Não, eu ia criar a minha! Se você tá comprando E aí, eu quero fazer uma brincadeira Todo mundo treta? Quer a nossa vida? Posso dar uma conversa? Ah, o Zé Mas se eu desmaiar primeiro, você não dá nenhum Ah, então a brilha não vai ser combinada pra vocês de verdade É! Rapaziada, eu vou ver se é muito massa Mas tem que avisar os moleques Antes de achar que é real Pra achar que nós estamos matando Bruno! Bruno, Bruno Fala aqui, Rafael Não, eu achei que ganha vinte milhão Mas tem que ter uma O que você vai fazer? Eu quero fazer uma... Eu quero fazer uma... Nossa! Não, mas a gente tem que virar, pô Não faça igual Não faça igual Então, eu vou começar a entrar o coronaví Depois vem você Vem você pra separar, tá ligado? Vem você pra separar Aí eu trato com você Aí eu trato com você E aí o Renato queria falar comigo Vamos fazer um bagulho aí Tá ligado com ele, tá ligado com ele Vem você pra separar, vai começar Rapaziada, então a colagem é essa Mano, vamos ver se isso aqui vai dar bom Mano, vamos ver se isso aqui vai dar bom Meu Deus Muito difícil, hein? Vamos ver se é difícil Meu Deus, fala com isso Gente, nota a história do Thiagão Zero 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 Fraco Muito de nada Fraco você tá bem Gente, eu acho que você sabe que não sei nada Tem que limpar o carro Ah, é muito difícil, não é, mano? Não, mãe Ah, não, é... Deixa eu, vai Eu acho que você vai fazer a sua nossa assim melhor Faz outro Teams Faz outro Teams Um pouco de cima Vai Pode Bota mais Bota mais Bota mais Bota mais Bota mais Vai bater, né, gente? Ah, não, tá horrível Não tem jogo Não tem o que fazer Não tem continuação É só isso É só o Tog Quero dar Mas nem o Tog Não sei se conseguiram Ó, você bateu 4 Ó Dois Dois 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 5 5 5 5 6 7 8 9 5 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 6 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 5 6 5 6 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 Pega! 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 Olha, eu sou um vacaco velho nisso, gente! Conseguiu me enganar! Passezada! Sério? Você ficou falha? Ela não saiu do Bruno! 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 Não saiu do Bruno! Ela não saiu do Bruno! Ai, mano! Pesce 2 foi e ganhei o Vick! Não, eu falei assim, os cara tá brincando, mano! Aí eu até rasguei a brusa dele! Ali eu já vi que ficou muito sério! Aí eu vi o Bruno, mano, eu tô um! Falei que tá bom, cara! Ficou ali, ó! Ele também tava gravando, mano, na hora que você tava gravando! Não, tá mal com forma agora! Não, tô mal com forma agora! O meu vídeo tava gravando, eu olhei pra ele e falei Corta, corta, mano! Para de gravar! Mano, foi muito massa! Vocês rasgaram a camiseta! Eu cheguei e falei assim... E aí? Ó, Thiago! Pô, eu olhei pra começar uma hora procurando a camiseta, eu não vi, mano! Eu tava procurando a camiseta, eu falei, ó! Peraí que essa é o quê? Sério? Não, eu não posso saber! É Vick, é doente! Foi, juro pra você! Foi o melhor! De todos que nós já fez! E esse, mano! Pra conseguir! E qual é? Que será real, viado! Foi bom, não foi? Nossa, mano! Não, e eu tava falando, mano, não pode, é brincadeira! A hora que você falou assim... Seu c****! Eu falei, vixe, o bagulho é certo! Ô, louco! O que é isso? O que é isso? É que atingiu ele! É que atingiu ele! É que atingiu ele! E eu... E você até mesmo! E eu... Seu B dele, é você! Foi a sua melhor resposta! É você! Seu pepizão! Aham! Olha o Renato aí, em choque! Nossa, eu vi o Coronado dando um sogro pro Rio de Janeiro! É, mano! O que é que ele começou aí? O Coronado aproveitou a oportunidade! O Coronado aproveitou a oportunidade! Sabe o que eu fiz? Eu combinei com o que eu fiz! Deixa aí, Lila! E falou, mano, não separa! A ajuda a bater! E, ô! Oi, aí já começou a levantar a série! Olha lá, gravaram aqui, deixa eu ver! Ah, chegou! Olha o soltão! Tava gravando! Nossa, mano! Tinha desmaiado! Aí eu pensei que eu parei de gravar, mano! Só assim, eu tinha desmaiado na cara de brincadeira! O soco pegou onde? Ah, não deu um soco na hora! Mas foi na minha cara aqui! Eu tô sentindo minha cara enxando agora! Pegou, mano! Deu um soco que foi viral! Tipo... Pegou onde o soco? Ah, sei lá! Nas costas! Nas costas dele! Acabou com tudo! Acabou com tudo! Vocês gostaram, gente? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Faltou todo mundo direitinho! Com vocês eu sou trollado de verdade! Isso que é da hora! Eu sou da hora de verdade! Não sei isso, velho! Noventa por cento é inventado e dez por cento é mentira! Que choque, mano! Sério? Porque daí tipo... Eu vi o Leandro com a câmera... Eu falei assim... Mas será que era tipo... Era pra ser uma trollagem? Como é que você... Mas será que eu ouvi sair do controle, mano? Porque ele foi muito... Cuidado! Já não sabia o que eu fazia! Que aí, Dani? Que aí, Gris? Fiquei nervoso nessa, por Deus! Eu olhei pra cá e não tinha câmera nenhuma! Falei, não tão gravando! Eu comecei a me levantar, falei! Mano, e eu coloquei o Leandro... Leandro! Cadê o Leandro? Coloquei o Leandro pra gravar porque o Coronado se ele estivesse gravando pra mim, vocês iam sacar na hora! Sim! Ninguém se gostou, mano! Ele ficou ali atrás, mano! Foi boa, rapaz! Na hora que a Dani viu a câmera lá... Aaaaah! Mentira! Coloca o reflexo! Estou gravando, né, Silvio? Olha lá! Fala que é zoeira, mano! Aqui, ó! Aaaaah! Do céu! Mano, você conseguiu me pegar, viado! Rapaziada, então é isso! Trabalhei a rapaziada inteira aqui de casa! A Dani, Cris, Bruno... Não, mas você tomou um! Você tomou um! Não, levei! Vai ser bem... Foi real, foi real, né? Foi real! Ô, Bruno... Vou arrebentar o céu! Deu um murrão na minha cabeça! É isso, mano! Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like! Valeu! Falou!